No Brasil, nós temos avançado a cada dia na luta pela garantia de direitos. Direitos das mulheres, direitos das pessoas negras, pessoas com deficiência. O Ministério das Mulheres, da Igualdade Racial e dos Direitos Humanos está feliz nesse dia por fazer o lançamento das diretrizes da Casa da Mulher Brasileira e também do protocolo de atendimento. A Lei Maria da Penha, a construção das casas, a articulação dos entes federados na construção dessas casas e na garantia dos direitos às mulheres de toda e qualquer classe social, etnia, raça significa um processo de avanço, de conquista de direitos principalmente voltado para as mulheres e uma luta pela superação da violência que, lamentavelmente, ainda existe no nosso país.